Mas eu queria a opinião de vocês sobre aquele, eu acho que é um pingue-pongue com o pé, aquele negócio da mesinha, aquilo ali é ridículo, pode ser considerado esporte? Cara, pior que eu tô gostando de hoje. Não, então, mas ó, vou te falar, eu... Pra você é grande até. Eu, eu, Vinícius, eu não gosto, porque eu acho monótono, né? Eu acho, pô, ficar acertando a mesa, eu acho um pouco uma... Mas cara, pra quem tá começando a jogar futebol, ele é sensacional. Ajuda. Ajuda muito, cara, o cara é ter consciência dos movimentos, pô, controlar a bola, sabe? Dominar a bola, quando a bola vem mais, for bater na mesa, pô, você tem que tocar ali pro parceiro quando você tá jogando em dupla, ajuda demais. A Natal, inclusive, é campeã mundial misto. É, ela joga? Com o meu amigo, o Marquinho, que eles ganharam lá, ela foi o tech ball, né? Que tem um monte de mesinha diferente. Tech ball é uma regra, e é muito louco esse daí, que é mais difícil ainda. É uma regra diferente. Porque além de acertar a mesa, você tem que pensar, você não pode repetir o toque com o mesmo membro, ou seja, você não pode pegar de coxa e usar coxa de novo. É, são gênios. E você pode dar dois toques também. Pode dar dois toques, é isso. Pô, é muito louco esse jogo. Agora, esse outro que a gente tá falando do foot table lá dos caras, é uma mesinha, tem uma arena em volta, e não tem lado, irmão. É, esse aí mesmo. Esse é menos moral, que não tem lado. É, esse eu não joguei ainda, mas deve ser legal, porque a parede deve dar uma dinâmica foda. Eu posso jogar pra lá, e você pode jogar pra lá, e não tem lado, então você corre pro todo que é lado. Não, eu tô falando da mesinha, eu não gosto daquela mesinha curvada. A mesinha é quadradinha, eu acho legal ainda, porque é mais rápido o jogo, o outro eu acho muito lento. Abraço pro Vitor, né? Abraço pro Vitor, né? Vitão, Gubela, Vitor, Gubela, Maciel. Mesinha? Ah, eu adoro. Nossa, tá doido? Na hora que acaba, os caras já ficam ali mesmo na mesinha, né? Eu acho, eu acho maneiro. Só que aí, o que você falou, tem isso aí que de rodar? Tem muitas diferentes, cara. Tem muito diferente, eu não sei o nome de cada uma. É, eu acho que todas são ridículas, não muda nada. Não, essa só são mesas, você joga aqui então, é ridícula. O Di joga algum esporte? Dá pra jogar aqui agora, inclusive. É, não, mas o futebol é o mais legal. Ele pratica algum esporte, o Di? Respeito de Kelme, calma aí, você é o melhor do mundo no futebol. De Kelme é o de Kelme. Uma vez de Kelme, sempre de Kelme. Ninguém recebe o apelido de de Kelme à toa. Olha a musculatura dele. Não, eu tô vendo o porte dele. Já joguei, já joguei muito. No gol. Não, de Kelme, porque o futebol... Jogava de chuteira aqui, a mesa tá querendo dizer? Futebol no campo, você não precisa correr, quem tem que correr é a bola. Esse é o primeiro, é a lição número um do futebol. Então, os grandes gêneros não correm, é a bola que corre. Então, eu já aprendi isso na primeira aula. Que eu mesmo dava aula pra mim, eu aprendi sozinho. E aí, no primeiro jogo, era um tapa, dois no máximo na bola, de Kelme. Canhoto destro. Canhoto destro. Não, futebol. E mantém isso até hoje, não corre. De Kelme, porque o futebol faz ser destro. Não, não, uma vez, o quatro amigos, nós fomos pro presidente Prudente. Aí nós fomos fazer show lá e hospedaram a gente num resort. Tinha tudo, quadra, piscina, tudo. Época boa, época boa. Época boa que a gente trabalhava. Aí, do nada, arrumaram uma bola de vôlei parada ali, a quadra de areia, assim. Então, ali, uma bola de vôlei, vamos jogar vôlei. Era eu, Afonso, de aventura. E começamos a jogar. Aí, teve uma hora que eu levantei vôlei mesmo, levantei pro Afonso, o Afonso foi cortar. E pau. O dia entrou por baixo da rede e deu um carrinho no Afonso. Que isso, cara? Ah, desculpa. É gatuzo ou Riquelme? Regras do vôlei, desculpa. Eu não estudei. Eu não estudei o vôlei, estudei o vôlei. Ele deu um carrinho no Afonso, jogando vôlei. Que isso, cara? Violetismo. E pediu falta, fraco. Fraquíssimo mesmo. Não suporta o contato. Não suporta.